Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti, muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia Tô, tô, tô Vai, sai, sai da minha frente, sai da minha frente Vai, vai Vai Vai, sai, sai, sai da minha frente, sai da minha frente Desce aqui, abre o bloco pra mim, abre o bloco pra mim Alguém abre, alguém abre Eu tô sem coisa Abre o bloco, abre o bloco, abre o bloco, abre o bloco Cadê o meu negócio aqui, não tem nada no chá, joga uma roupa no meu pé rápido Dá uma roupa no meu pé rápido Dá uma roupa no meu pé embaixo Amassado, parceiro Amassado Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Vem aí um novo AdServe Bayaki Aquele Ochi, um servidor na versão 13.21 Com rede média de experiência Sistema de forja, roda de habilidade E um exclusivo sistema de skills Diversas routes para você e seus amigos uparem com monstros editados Itens customizados para melhorar a progressão do personagem O lançamento será agora, dia 10 de novembro E você já pode criar sua conta antecipada Morri Não Nossa Mano O que é isso? Mano, de SSI, Mighty Ring, viado Eu não sei nem do que eu apanhei, velho O cogumelo não explodiu Eu acho Morri Mano Perdi meu gift, velho Que isso? Não vem pra cá Tem alguma coisa que você nunca me mostrou Tem alguma coisa que eu quero saber Secrets die em seu coração What the fuck man!? What the fuck porra!? Vamos de fãs! Ai, ai, ai! Fale que você morreu, porra! Nossa senhora, morri de novo, tentando apertar o bagulho, meu deus do céu, cara! Ah! Que trágico! Que mecaja! Ah! Tá zoando, véi! Caralho, mano! Como é que eu morri pra essa merda, véi! Não sei! Caralho, mano! Pra esses bichinhos podres aqui, pô! A minha Wii não hitou nada também! Não matou nem o Wereborn nem o Werefox, mano! Deixa eu ver! Vamos ver! Caralho! Que lindos! Ah, mano! Me foda o bote, viado! Ué, que foi? Ué, a live veio o que eu vejo, ué! Ah, mano! Acha, mano! Mano, brotheragem ao vivo! Ah, vai se fuder, viado! Caralho! Tá rolando a brodenagem ali, pesada! Caralho! Mano, eu fiquei hypado com isso aqui, cara! Fiquei, mano! Falei, mano! Isso é interessante de ver, né, mano? Que... Muita gente fala aí que... Ah, o Tibia tá morrendo! O Tibia tá morrendo aí, ó! O Azar batendo recordes e recordes! A galera valorizando o boneco level alto, tá ligado? Ah, e eu perguntei pro Drew Fox o que ele vai fazer com o dinheiro, tá, rapaziada? Ele disse que não sabe ainda, por enquanto, o que ele vai fazer, né? Num momento lá, tinha até uns caras lá, brincando lá no channel lá do TS, que eu entrei pra trocar ideia lá, os caras falando que... Cara falando, tipo assim... Ah, compra o meu chá aqui, Drew Fox! Tá com a grana agora aqui, né? O Nyx lá, brincando com ele lá. Compra o meu AD, compra o meu AD! E o Drew Fox falou que ele tem um outro MS 1900 pra brincar, tá, rapaziada? Do amigo dele, né? Então, ele tem um outro boneco. Tem que ter necessidade dele comprar um boneco, não? Então, vamos ver. Ele não sabe ainda o que ele vai fazer com o dinheiro, não, tá? E o Jojo apareceu na live e falou que vende os dois bonecos dele, tá? O MS e o RP dele por 700 mil, tá? Leva tudo hoje, tá? Tá na promoçãozinha, sai aí, ó. Quem quiser aí, só entrar em contato. Pro cyclof financeiro vamos conhecer do tolerância 3.5kk eu vendo, 3.5kk? Eu falo que eu boto vazar! É três pontos cíc marine... δαio 2018 promoção da PT cara, vocês venderiam mesmo, sem meme se chegasse alguém, tipo assim, com dinheiro mesmo pra comprar o boneco de verdade e tal, se comprava vendia mesmo, sem meme ó, o Kaká leva a PT ó, o Kaká leva o que? Os quatro bonecos? quatro bonecos, quatro bonecos vou pegar top e ir pro bazar chá do SS até as 13 horas, bazar pô, podia botar mesmo, só de meme bota só de meme aí o cara vai lá aí o polonês vai lá e pida teu chá segura ele uma semana aí segura ele uma semana te passa de volta e aí? tô lascado um milhão? 600 mil reais, vocês venderiam PT? vai colocar pro quanto já já? que eu vou começar a joltar dinheiro aqui cara, velho o Butcher Axe é uma mão ou duas mãos? valeu, valeu é duas, né? não, é uma quarenta e um de ataque é duas mãos, se o Falcon Batox é duas mãos não, o Butcher Axe Butcher, Butcher é uma, eu acho ai, tem um real hot ai, ele ficou de reto pra mim aaaah, me dá cio, me dá cio, me dá cio aaaah aaaah eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer aaaah 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 o Ferumbrinhas não prejudica o Rubinote cara, não prejudica porque o Ferumbrinha ele não é um, ele não é um concorrente direto do Rubinote porque o Rubinote é o melhor que tem então acaba que não tem como ser concorrente, tá bom? aaaah só tô respondendo a pergunta do cara, pô chiba, é blackjack após suas coins ganhem muito dinheiro agora com o novo sistema de abrir caixas tente sua sorte e fature muitos chiba coins sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar incluindo o sistema de blackjack, roleta, gol game e muito mais conheça também SportBet aposte nos jogos e ganhe muitas coins novo jogo CoinFlip escolha um lado da moeda e desafie seus amigos acesse chibablackjack.com tudo 100% seguro acesse agora, link na descrição oi pessoal, tudo bom? gostaram do vídeo? deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal pessoal, deixa o like sempre é muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo